E aí Olha esse que fazer o que? Olha Olha, falei? Já da para matar ele Não, não é cara, a gente está em dois Aí é tranquilo aqui Olha, tranquilo, vai Vai rolar aqui uma primeira USB Tem que matar aquele cara lá Aí, olha, já deu uma USB Aí, olha, fácil pra caralho Só que o suporte não está fazendo Não está me ajudando, cara Eu vou ter que usar pote aqui Aí, olha, vamos matar aqui de novo Está chegando mais um ali Olha, pulou É assim que funciona o jogo, cara, porque a gente é bruxão Já gastei a cura ali Olha, olha Cadê o suporte, cara? Matei, porque eu sou bom, viu? Cara, é fácil, cara, é simples Escolhendo o jogo, mano, só que não estão Me ajudando, velho, eu vou morrer, cara Esse cara tem que me ajudar, velho Ah, velho, vai se fuder, cara Porra, que eu vou liberar retardado, mano Puta que pariu, cara Porque ela tem pouca vida, cara E ela é suporte, tá ligado? Aí tem que sempre fazer isso, cara Eu vi o BRTT fazendo, tá ligado? Ó, mas o meu suporte não vai junto, cara Ó, viu? Viu que eu bati bastante nela, né? Aí aqui tem que ir batendo nos caras que estão perto mesmo Não tem muito o que fazer aqui, cara Mas não é perigoso ficar batendo no suporte, gudu? Não, ele tem menos vida, cara Ele é o que morre mais rápido, cara Se você souber bater nele, cara É rapidinho pra matar Ó, a vida dele já desceu lá, tá vendo? Entendi, entendi Tipo, no Dota a gente faz isso, cara A gente mata primeiro o suporte Porque daí o suporte não consegue dar vantagem pro ward carry, tá ligado? Ou pro carry, no caso, né? Mas daí, cara Aqui você tem que bater naquele que der, gente, cara Eu vi o BRTT e o Pelman, eles fazem isso, cara Ó, tá vendo? Eu tô batendo aqui, ó Nessa piranha Aí tem que correr, tem que clicar, ó Ó, daí ele vai morrer, daí eu tenho que bater nela também, ó Ó, daí o cara me deixou Ó, o cara me deixou aqui, cara Aff, velho Que bosta, mano Mas ó, tá vendo? Por que que eu não matei, cara Eu tinha cura aqui também Esqueci de curar Você tá focando na tua build em dano ou lucidade? Não, tô focando em dano Mas se você não tiver ataque speed, você não vai conseguir fazer nada, né? Entendi Aí não adianta Tem que fazer dano no começo Pra matar, pra bater mais rápido, né? Tem que fazer dano no começo Pra bater mais rápido? Ó, agora dá pra matar, ó Tá ligado? Ó, viu? Agora a gente matou, cara Porque o cara fez certo Tem que reportar esses caras Tá vendo? Eu farmo que pô Eu farmo que pô E é muito fácil formar aqui Só dá last reach Ó, daí ele vai sozinho Ah, mano Eu odeio esses caras Ó, pegou Agora vai, agora vai Agora foi Ah, mano, olha ele, velho Isso, cara Mata, mata Ah, mano, esse suporte é... Ah, ele matou, pelo menos Porra, que cara inútil Ó, vai morrer Ah, velho Esse suporte não ajuda, cara Pô, que bosta Ó, cara, viu? Tá vendo esse item ali, cara? Não é pra ele fazer esse item, cara Ele tem que fazer outro item, cara Mas esse é o tipo de jogador que eu jogo, cara Por isso que ele não vai conseguir matar nunca, cara Mano, não dá, mano Ó, vai rolar um gank aqui agora, hein? Mas ó, o cara não vai pra cima, quer ver? Ó, só eu vou pra cima Vamos pegar essa badiazinha aqui mesmo Ó, o cara não vai, cara Ó, mano, o cara é muito riche, mano Na moral Ó lá, ó, viu, Pia? Matei, cara Ah, velho Porra, cara Que suporte lixo, mano Ah, velho Aí, ó, viu, cara? Eu matei, mano Ah, mano O cara deu KS, velho Ah, vai tomar no cu, cara Cadê o suporte, cara? Ó o que o suporte tá fazendo Tá lá embaixo, cara Ah, vai se fuder, cara Eu queria, tipo, matar aqui Ó, vou pegar o golem Esse bicho aqui é bem importante Ele concede a benção da mão pesada aqui, né? Caralho Ah, mano Ele fica parado dando um sinal Vai tomar no cu desse cara, velho Ó, o cara chega nas costas aqui, ó Ah, velho Ah, mano Vai se fuder, cara Tá da frente, cara Porra, cara, boom, mano Aí, ó, velho Pronto, ó Double kill, velho Viu? Fácil, cara Porra Só fazer isso, mano Aí, ó Zizê, cara Falei que ia morrer, né? Olha que ia morrer, né? Olha aqui É muito burro, mano Vamos lá, vamos lá Ah, velho Olha esses caras, velho Puta que pariu, mano Parece que não tem suporte no jogo, mano Vai tomar no cu Aí, velho Olha que fácil, mano Porra Vai, cara Corre nele, mano Ah, mano Ah, meu Deus, mano Ó Ah, mano Que cara lixo, velho Ah, vai se fuder, cara Que mentira esse jogo, mano Aí, ó Matei, mano Só foda Ah, mano Cadê o suporte, cara? Ah, velho Porra, que cara ruim, mano Nossa, mano Cadê? 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 Ah, velho Que lixo, cara Tá dando sinal e não vai, filha da puta Pra que deu sinal, então? Ah, mas meu time é muito cuzão mesmo, cara, ó Aí, depois eles matam Porra, vai se fuder, mano Olha os caras aqui, velho Ah, vai se fuder, cara Ah, mano Vai tomar no cu, cara Vem, cara Aí, ó, cara Esse não sou eu nesse jogo, mano Aí, ó, viu? Peguei o bicho, pá Matei tudo Aí, ó, levei mais um Ah, velho O cara deu KS, mano Ah, velho Vai tomar no cu, cara Espanta ali o filho da puta, velho Ah, velho Olha esse suporte, cara Porra, vai se fuder, cara Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu, cara Vai tomar no cu, cara Que time ruim, cara Vai se fuder, mano Bom, galera Esse foi mais um episódio aí Do Amador Profissional Espero que tenham gostado Acho que o Senhor R caiu Infelizmente não deu pra carregar os caras O suporte não tinha Os caras pegam Volibir num tanque O cara fica na base Em vez de ir pra TF Mas acho que é isso Tchau 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 Tchau